Música Peço ao senhor vereador Ariel Moreira que faça a leitura das correspondências recebidas e ofícios enviados. E proposituras protocoladas. Correspondências recebidas. Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras. Ofício número 5 de 2015. Assunto, plano de manejo do Poço Verde e Gruto Labirinto Sobradinho. Estamos encaminhando a vossa excelência xerox dos documentos onde requerente solicita reunião para tratar do assunto citado. Ofícios enviados. Número 44 de 2015 para Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal. A Câmara Municipal de São Tomé das Letras vem, por meio desse, solicitar a vossa excelência que notifique a empresa Construir ou Licteda, responsável pela construção da UBS, Unidade Básica de Saúde do Sobradinho, para que a conclusão dessa obra obedeça o cronograma estabelecido em contrato. Solicitamos ainda que, no caso do não cumprimento do documento firmado entre a citada empresa e o município, sejam aplicadas as penalidades legais e contratuais devidas, sob pena de configurar ato de improbidade administrativa. Número 45 de 2015 para Marisa Maciel de Souza, Prefeito Municipal. Em caminho, a vossa excelência, a indicação número 9 de 2015, de autoria do vereador Ariel Moreira, apresentada em sessão ordinária, realizada em 3 de junho do corrente ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL